O jogador às vezes está ouvindo aquilo como uma nadainha que entra e que não sai, também não entra nem sai. Entre entradas e saídas, o folclore brasileiro vem colecionando figuras para todo tipo de gosto ou crença. Mas em meio a tanta diversidade, está na identidade de todas as características que nosso povo inteiro foi obrigado a desenvolver para compensar tantas dificuldades. A criatividade, o improviso e principalmente o bom humor. Para ilustrar, o repórter de repente sai e a dupla entra. No futebol tem figura folclórica que nos distrai. Como o Juvenal Juvencio que disse a filha e a pai. Jogador que sai e entra e jogador que entra e sai. Tem algo que nos atrai para que não comprometa. De frente do presidente saiu dando pirueta. Que é a mistura perfeita de vampiro com capeta.